ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Familiares dos jovens desaparecidos, numa abordagem policial no Grande Vitória, ainda aguardam por notícias. Mais de mil pessoas fazem fila na superintendência do trabalho para a emissão da carteira de trabalho. Ônibus mais caro. No primeiro dia da nova tarifa de ônibus, passageiros e cobradores reclamam a dificuldade de passar o troco. Depois de quase um mês do massacre, as visitas aos presos são liberadas em alguns presídios na capital. Cerca de 800 pessoas são atendidas em mutirão de combate a rancenias e na Fundação Alfredo da Mata. E hoje começa mais uma edição do programa de emagrecimento Manaus Mais Saudável. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, boa tarde. Três meses depois do desaparecimento de três jovens no Grande Vitória, na Zona Leste da cidade, as famílias ainda têm esperança de encontrar os corpos deles. O caso já foi encaminhado à justiça. Mesmo sem notícias, essas mães preferem manter as lembranças dos filhos ainda vivos. Ele chegou, me abraçou e disse, mãe, eu te amo muito. Meu filho ligava três, quatro vezes por dia para dizer que amava. Então, a única imagem que eu tenho é essa dele. A única imagem, ela dizendo, Deus te abençoe, minha rainha, porque ela fazia assim comigo. São três meses sem respostas. E nós não sabemos se estão vivos ou se estão mortos. Eles não dão a resposta, porque se estão mortos, porque eu acredito que esteja morto. É o direito de uma mãe enterrar o seu filho. Natal e Ano Novo foi uma angústia para nós. Natal e Ano Novo para mim já não prestavam agora que não existe mais na minha vida. A última vez que Alexi Júlio, Rita de Cássia e Everton foram vistos por familiares e amigos foi aqui nesta avenida no Conjunto Castanheiras, na madrugada do dia 29 de outubro, quando eles voltavam de uma festa. E foi exatamente aqui, neste ponto, que eles foram abordados pela polícia. Esse vídeo mostra o momento da abordagem feita por policiais da 4ª SICOM. Indícios que fazem a família acreditar que eles foram mortos pela polícia. O crime revoltou os moradores da área e foi motivo para manifestações. Nós decidimos nós mesmos sair para procurar, entendeu? Andemos esse brasileirinho todinho aí procurando dois meses, eu, meu pai, familiares aí ajudando a gente. Tiremos do que a gente não tinha, entendeu? Para a gente poder botar gasolina para poder ajudar a gente a procurar meu irmão, mas nós não achemos. A polícia civil instaurou um inquérito para investigar o crime. Os 10 policiais suspeitos foram ouvidos e detidos ainda no mês de novembro. Também foi confirmada a ligação de um dos jovens com o crime organizado. O delegado que conduziu as investigações na época chegou a falar sobre o inquérito, que já foi encaminhado para a justiça. As investigações por parte da polícia civil foram encerradas com o ensinamento de 8 policiais. Então a gente está aguardando o posicionamento da justiça, especificamente do Ministério Público, para saber se vai haver acusação contra eles ou se o Ministério Público ainda necessita de alguma outra diligência por parte da polícia civil. Mas, no primeiro momento, os trabalhos da polícia judiciária já estão encerrados. Enquanto a justiça não soluciona o caso, as famílias se escondem. Por medo de represálias, a mãe de Everton não quis falar com a equipe de reportagem e deixou de morar no bairro. O mesmo aconteceu com a família da Rita de Cássia. Apenas a mãe de Júlio permanece aqui. Peço justiça que eles continuem presos e eles vão para Júlio, porque no dia do Júlio eu vou estar lá. Queremos justiça, com certeza. Era minha filha, era tudo que eu tinha. A polícia investiga a morte de dois homens da Zona Norte da cidade. Os suspeitos ainda não foram identificados. Foi no Osvaldo Frota, Cidade Nova, Zona Norte. No fim da tarde de ontem, dois amigos que passavam por aqui foram abordados por dois suspeitos em uma motocicleta que dispararam vários tiros. Primeiro, mataram o Adailson Sarmento, de 20 anos. A segunda vítima ainda conseguiu correr, tentou fugir, mas quando chegou nessa esquina, o jovem acabou baleado. O crime chamou a atenção de moradores da área. A perícia foi chamada. Madison Ferraz, de 22 anos, levou um tiro na cabeça. A família não sabe o motivo do crime. As vítimas não tinham envolvimento com o tráfico de drogas, segundo a polícia. O caso é investigado. Hoje, ninguém quis comentar o que aconteceu na área. Muitas casas estavam fechadas. Casal é preso por tráfico de drogas na Zona Leste da cidade. Sete ônibus são apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal por irregularidades. Eles faziam transportes na zona rural da cidade. Vamos ao nosso resumo de notícias. Um princípio de incêndio atingiu a sede da Associação de Feirantes da Panair, em Educandos, a zona sul de Manaus. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou em um ar-condicionado. Ninguém ficou ferido. Érica Cordeiro e Adriano da Silva foram presos na casa deles, no Coroado 2, zona leste da capital. Com o casal, foram encontrados dois quilos de maconha do tipo skunk, uma arma de fogo e a quantia de R$ 1.400. Os dois foram presos graças a uma denúncia feita pelo aplicativo WhatsApp. Sete ônibus que fazem o transporte de passageiros para a área rural de Manaus foram apreendidos em uma blitz da Polícia Rodoviária Federal em Manaus na tarde de ontem. Os veículos estavam com documentos irregulares. Alguns desde 2014. Os ônibus foram recolhidos até o posto da Polícia Rodoviária Federal, próximo ao porto da SEASA, e depois encaminhados até o parqueamento do Manaus Trans. Hoje foi dia de visita dos familiares dos presos das unidades prisionais da BR-174. Na entrada do ramal que dá acesso aos presídios, os homens da Força Nacional continuam de plantão. Hoje foi dia de visita por aqui. Por isso, familiares precisaram confirmar o cadastro. Só quem estava com os dados atualizados, junto à Secretaria de Administração Penitenciária, podia seguir. Por causa da chuva, os familiares foram levados até as unidades de vã. Mas alguns escolheram ir andando mesmo. Eles levaram roupas, produtos de higiene e alimentos. Quando a visita é liberada, dá um certo alívio, não dá? É um certo alívio, né? Melhor. As visitas foram liberadas hoje nos Centros de Detenção Provisória Masculino e Feminino, na Penitenciária Feminina e no Complexo Penitenciário Anísio Jobim. No Compage, foi o primeiro dia de visitas depois do massacre que matou 56 detentos. Vou votar só na semana, se quiser. Para ver se consegue passar de novo, né? É, porque ser devagado, mano, ser devagado, tá devagar. Se a gente conseguir, em nome de Jesus, né? As visitas, a partir de agora, vão ser feitas em um sistema de rodízio. Cada fim de semana, um pavilhão. Uma multidão foi em busca da emissão da carteira de trabalho hoje, na sede regional da Superintendência do Trabalho e Emprego. A fila quilométrica começou ainda na madrugada, em frente à sede da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, na Zona Centro-Sul de Manaus. E só teve fim próximo ao Fórum Enoque Reis. É que a Superintendência realizou um mutirão de atendimentos para a emissão de carteiras de trabalho. O problema é que 300 senhas foram distribuídas, mas na fila tinham cerca de mil pessoas. Primeiramente teve a confusão. Aí depois o pessoal queria furar na frente. E só depois de um tempo que vieram fazer, arrumar a fila. Em 2016, o Brasil registrou 12 milhões de desempregados. Aqui no Amazonas, o número chegou a 240 mil. O que explica essa multidão em busca da carteira de trabalho. Eu fui demitido em dezembro do mês passado. Aí tirar a outra carteira, que a outra já estava vencida. Aí estou aguardando. Nem a chuva espantou quem estava na fila. Com documentos em mãos e a esperança de conseguir um trabalho, as pessoas se aglomeravam em frente à sede da Superintendência. Muitos em busca do primeiro emprego. Foi bem cansativo, porque eu cheguei aqui 4 horas da manhã e já tinha bastante gente. Aí dividiram uma ficha lá. Mas agora está tudo ótimo. Qual a expectativa com a nova carteira de trabalho? Consegui um primeiro emprego. O superintendente da SRTE, Gilvan Mota, disse que todas as pessoas receberiam senhas para serem atendidas neste sábado e no decorrer da semana. Determinei aqui, no momento que eu vi as filas, que todas as pessoas que estiverem aqui neste momento receberão, a partir da 301, uma senha e serão encaixadas no nosso atendimento normal a partir de segunda-feira. Quem conseguiu ser atendido, agora aguarda por oportunidades. Na verdade, nem dormi. Cheguei 4 horas aqui, aí chovei, eu tive que sair de novo para fora. Aí voltar e dar um maior tumulto para poder pegar 100 de novo. Aí está com o seu ativo. É agora. Valeu a pena? Valeu. O que você espera agora? Eu espero encontrar um emprego. Daqui a pouco, nova tarifa do transporte coletivo começa a valer hoje. Passageiros e cobradores reclamam da falta de troco. E ainda, quinta edição do programa de emagrecimento Manaus Mais Saudável foi lançado hoje também. É já já.